Música A Assembleia Legislativa sediou na tarde desta quinta-feira, 6 de junho, o lançamento da Pesquisa Nacional sobre Violência e Perseguição de Professores. O objetivo do estudo é produzir dados que proporcionem a compreensão sobre discursos de ódio e violência contra educadores. A partir desses dados, a expectativa é de que seja elaborado um protocolo de acolhimento jurídico e psicológico às vítimas. A iniciativa é do Núcleo de Estudos em Educação Democrática da Universidade Federal Fluminense e conta com pesquisadores de todo o país. Proponente do evento, a deputada Luciane Carminati falou sobre a importância da iniciativa. Essa pesquisa da Universidade Federal Fluminense, ela vem em boa hora porque ela acolhe todos esses educadores que estão lá no chão da escola, muitas vezes tendo que fazer o papel de pai, de mãe, de irmão, tem que fazer o papel do poder público, do psicólogo, das ausências que não tem no dia a dia desta criança, desse aluno. E esse professor não tem o acolhimento que ele deveria ter na sua função. Não tem também o suporte pedagógico de multiprofissionais para auxiliar nessa nova realidade que é a educação brasileira. A primeira etapa da pesquisa é um questionário online para ser respondido por professores de todo o país. Em Santa Catarina, o estudo deverá ser implementado pelo NEPRE, núcleo que atuará diretamente nas escolas. O coordenador do Observatório Nacional da Violência contra Educadores, professor Fernando Pena, falou sobre a pesquisa. Parte do desafio é entender como a violência incide de maneira diferenciada sobre professores. A gente está trabalhando na pesquisa com uma concepção aberta de violência. E por que aberta e ampliada? Porque quando a gente fala em violência, normalmente as pessoas pensam num soco, numa facada, numa agressão que causa um grande dano físico. Só que os estudos têm falado muito também em entender uma violência, micro violências ou incivilidades que acontecem cotidianamente, violência institucional, violência simbólica. Então parte da pesquisa é não nós que estamos no observatório determinarmos quais são. A gente quer ouvir dois professores, o que eles entendem como violência.